Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Por ser uma sessão remota e também híbrida, deixo de pedir para fazer a leitura da ata. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A palavra o deputado coronel Adailton, na condição de primeiro-secretário, para fazer a leitura do expediente. Senhor presidente, nobres deputados que estão aqui no plenário presencialmente e também os que estão remotamente, pessoal que nos acompanham na TV ALEGO. Para o expediente, senhor presidente, processo número 2022-01-0983, datado de hoje, 28 de 12 de 2022, da Secretaria de Estado da Casa Civil, comunicado. É um processo que solicita que a solenidade de posse do senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, seja realizada excepcionalmente via sessão híbrida. A secretaria para os devidos fins. Somente este o expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Só tem a palavra o deputado coronel Adailton. Senhor presidente, um requerimento assinado pela mesa diretora desta casa, nos termos do regimento interno e após manifestação plenária, em razão da solicitação da Secretaria de Estado da Casa Civil, requer a vossa excelência que a sessão solene para o compromisso de posse do governador e vice-governador previstas para o próximo dia 1º de janeiro de 2023 seja realizada de forma remota, em razão do estado de saúde do mesmo, conforme justificativa no documento encaminhado a este parlamento que nós acabamos de ler. Além disso, senhor presidente, devolver processos apreciados na comissão executiva, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia. Também apresento requerimento de minha autoria, que solicita a mudança de uma solenidade, de uma sessão solene de entrega de medalha do mérito legislativo, que estava previsto para o dia 15 do 12 não pôde ser realizada, para o dia 27 do 1 de 2023, às 19 horas. Apenas esse, senhor presidente. Perfeitamente. Vossa excelência, pedi autorização do plenário para que possamos colocar essa matéria devolvida na votação de hoje. Eu consulto o plenário. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Obrigado. 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 Sr. Presidente, o projeto de lei nº 574, de 28 de dezembro de 2022, altera a lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás para dispor sobre alíquotas de ITCD na forma que especifica. Autor é o deputado Paulo César Martins. Apenas. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Dentro da ordem do dia, senhor presidente, tenho aqui o requerimento 995, também da mesa diretora, que nós lemos anteriormente, foi solicitada ao final a urgência e preferência na apreciação deste requerimento. Então, solicito a vossa excelência colocar em votação a urgência e preferência. Esse é aquele requerimento da autorização para a sessão remota na posse do senhor governador e vice-governador. Em questão de ordem, deputado líder do governo, presidente, está solicitando questão de ordem. Eu tenho a palavra, deputado Tales Barreto. Quem dera se eu fosse líder do governo. Obrigado. Presidente, além desse requerimento, a gente tem que convocar a comissão... Por favor, presidente. Nós temos que convocar a comissão de Constituição, Justiça e Redação, em virtude de que tenha uma matéria pendente. Agora, caso precise, através desse requerimento, passar, eu gostaria de orientação da mesa, se com esse requerimento ele pode ser votado direto ou vai ter que passar pelas comissões? Acho que não, né? Esse requerimento... O requerimento da forma remota. Somente aqui. Somente aqui. Então, só fica a CCJ para a gente poder convocar após a ordem do dia, após o momento oportuno. A missa também? Então, convocamos a missa também. Ok, ok. Então, peço... Perfeitamente. Vamos fazer isso agora, deputado Tales Barreto. Com a presença do nosso líder, deputado Bruno Peixoto. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a reunião da comissão mista e também da comissão de Constituição, Justiça e Redação. E logo após, uma nova reunião extraordinária nesse plenário. Perfeitamente. Em relação ao requerimento da forma remota, que a gente que viu que é extremamente importante e justa, nosso governador está em recuperação, esse trâmite, só para definir, ele é somente na mesa, diretora. Ok. Exatamente. Mas ele vai... Nós vamos votar ele agora. A votação primeiro, presidente, só alertando, vossa excelência, dá urgência e preferência. Perfeitamente. A votação no plenário é resolvido, deputado Tales. Perfeitamente. Está em votação... Questão de ordem. O senhor tem a palavra pela ordem. Gostaria de pedir todos os deputados da oposição e também da base que possamos votar o requerimento. De extrema importância. Todos nós sabem. Nosso governador, graças a Deus, está muito bem. Porém, recuperando de uma cirurgia, uma cirurgia altamente invasiva e que não pode correr o risco de pegar uma COVID ou receber um cumprimento com excesso de força que pode, sim, agravar. Repito, graças a Deus, ele está muito bem. Recuperação muito acelerada, mas tem que ter cuidados. Então, eu peço que tanto a base quanto a oposição possamos votar esse requerimento de uma maneira, sim, por unanimidade. É um pedido que faço. Antes de colocarmos em votação, o deputado Hélio de Souza, o nosso companheiro decano desta casa, está à distância, mas me pediu uma questão de ordem. Deputado Hélio de Souza, o senhor tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, Algo Guimarães, senhores deputados, neste momento eu quero me posicionar como deputado e também como médico. Eu entendo que essa precaução de darmos posse pelo sistema híbrido que nós estamos usando na Assembleia é altamente válido. E, no nosso entendimento, é o pensamento, com certeza, de todos os deputados da casa, independente de ser governo ou oposição, nós entendemos que todo cuidado, toda prevenção que se possa evitar, complicações de alguém que está se recuperando. Nesse caso, o governador do Estado tem que ter a nossa consideração e respeito e entender que é o melhor para o governador e para o próprio Estado. Então, eu vejo que é pacífico a votação através de todos os deputados da casa, independente de ser governo ou oposição. A minha função já está definida, votarei a favor deste pedido, tanto a urgência e preferência, quanto também o mérito do requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Helio de Souza. Está em votação a urgência e a preferência requerida. Os senhores deputados que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovada. Está em votação o teor do requerimento. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado. A secretaria para providenciar. Vou ter a palavra, deputado Coronel Adair. Senhor presidente, processo em segunda fase de discussão e votação, 2022-01-0974, da mesa diretora. Altera a lei 17.253, de 19 de janeiro de 2011, que fixa o subsídio dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Perfeitamente. Está em discussão. O deputado Amauri pediu para discutir? Quero. Só tem a palavra, deputado Amauri Ribeiro, para discutir a matéria. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu quero dizer aqui que sou favorável à matéria em discussão. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, essa seguinte matéria. Polícia indicia deputada Amauri Ribeiro por homofobia. Estou respondendo o processo por homofobia. E quando dizem isso, vocês vejam, veem isso na mídia. Imaginam que o deputado Amauri Ribeiro destratou, humilhou, desrespeitou alguém que é homossexual, que é homoafetivo. E eu nunca fiz isso na minha vida. Se tem uma coisa que eu não tenho, é preconceito racial ou, por preferência, sexual. Respeito todo mundo, desde que me respeitem. Então eu quero mostrar para vocês qual é o motivo que eu estou sendo indiciado por homofobia. Eu queria pedir o Gedinha. Geda, coloca a imagem para mim, por favor. Por essa imagem que eu retirei das redes sociais, que todo mundo compartilhou e publicou, mas processar o Joãozinho e a Maria, para quê? Vamos processar o deputado Amauri Ribeiro. E quem fez isso era um pretenso candidato a deputado estadual, que queria se promover em cima da minha imagem e do meu nome. E, convenhamos, foi derrotado nas urnas. Eu queria que o Geda voltasse à imagem. Geda, volta à imagem, por favor. Eu queria que os senhores deputados prestassem bem atenção. O qual o motivo que eu estou sendo processado por essa imagem, por homofobia? Eu mostrei para um punhado de gente. Ninguém sabia responder. Eu explico que na manga de uma das camisas, as cores coloridas se parecem, se assemelham com as cores do arco-íris. arco-íris, esse, que são as cores da bandeira LGBT, que eu sou obrigado a saber que é deles, que eles instituíram, que ninguém pode usar essas cores porque é da bandeira LGBT, coronel Adailto. E eu sou obrigado a saber. Deixa eu falar. Eu sou homem. Eu não tenho bandeira. Mulher não tem bandeira. Deficiente não tem bandeira. Negro não tem bandeira. Eu não sou obrigado a saber que homossexual tem bandeira. Respeito. Agora me respeitem. Virem me processar por causa de um absurdo desse. E a mídia colocar que eu estou sendo indiciado por homofobia, dando a entender que eu desrespeitei, maltratei alguém por sua preferência sexual. Cada um dá o que quer, faz o que quer com o que é seu. Estou pouco me lixando. Estou pouco me lixando. Agora esse vitimismo barato é o que me dá nojo. Nojo. Deixa eu falar. O que me faz diferente do senhor deputado Álvaro é o meu caráter, é a minha postura, não é a minha preferência sexual, a minha cor ou o meu partido. Algumas pessoas não querem ser inferiores, mas se acham superiores. E por isso podem sair processando todo mundo. Esse povo que é criado com todinho e na nossa época, coronel Adailton, deputado Álvaro, isso não existia, que tudo era motivo para processo. Tudo é bullying. Tudo é preconceito. Uma brincadeira banal que nós fazíamos num campo de futebol, hoje é motivo de processo. É. Motivo de processo. E aí, tentam manchar a minha imagem que eu pratiquei um preconceito, dando a entender que eu humilhei, maltratei, desrespeitei alguém por sua preferência sexual. Nunca fiz isso, nunca vou fazer, mas eu tenho nojo, detesto esse vitimismo barato que algumas pessoas fazem por não se acharem inferiores, mas se acharem superiores. Isso ninguém é. Eu não sou melhor do que ninguém, mas tenho certeza que ninguém é melhor do que eu. e as cores do arco-íris não foram inventadas por eles. Na Bíblia, a cor do arco-íris representa a aliança com Deus. Está dado o recado. Para discutir a matéria, à distância também, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, Álvaro Guimarães, muito prazer, nobres colegas, muito bom estar aqui com vocês ainda, finalizando esse ano. Senhor presidente, queria registrar o meu voto contrário ao aumento de subsídio dos deputados da Assembleia Legislativa e vou justificar o meu voto. Não é moralismo, não é demagogia, não é nada disso. Até porque, durante a votação da taxação do agro, eu propus também uma redução de salário dos deputados, já que o Estado estava em dificuldade, perdeu a arrecadação, com o ICMS dos combustíveis, estava sacrificando um setor importante, que era o agro, nada mais justo do que a Assembleia também dar a sua contribuição. Então, para manter a coerência, votarei contrário a esse projeto de aumento do salário dos deputados estaduais. Também acho que não é justo perante a sociedade que vai ter um aumento tão insignificativo, tão irrisório dos seus salários, que chegará a R$ 1.300,00. O deputado, o senador eleito por Minas Gerais, Leitin, fez uma comparação, o aumento de conta de luz, de água, de aluguel, de IPVA do carro, por exemplo, na média dos estados, vai chegar aí a mais de R$ 130,00, enquanto o aumento de salário do cidadão comum apenas R$ 90,00. Então, assim, é muito triste para quem está de fora e olha os deputados aumentando seus salários aí em R$ 5,00, R$ 6,00, quase R$ 10 mil, eu sei, eu sei bem que nós, deputados, ajudamos muitas pessoas, utilizamos aí o nosso salário, os nossos contra-cheques, os recebimentos para fazer muitas ações sociais que na maioria das vezes a gente nem divulga, ninguém fica sabendo, são tantos pedidos de cirurgias, de consultas, de exames, de patrocínios, de festas, de cavalgadas, de rodeio, é tanta coisa que a gente faz que no final da história acaba sobrando pouco mesmo para o deputado, muita gente não conhece essa realidade, acha que o político ele nada em dinheiro porque ele simplesmente é político, porque ele é deputado, leva esse nome e muitas vezes a sociedade acha que por ser político, por ser deputado, é abastado de dinheiro e você pode sair por aí dando para quem você quiser, né, e atendendo todos os pedidos, muitas vezes quando a gente diz não, a gente é mal interpretado, mas é a imagem que passa, né, porque a sociedade no geral que não vive da política, que nem acompanha, que não tem tempo, que está cuidando dos seus afazeres, dos seus compromissos, das suas contas, não tem tempo de acompanhar a política, uma matéria como essa evidentemente ela chega com uma maior facilidade para todos e aí deputados aumentam seu salário, STF aumenta o seu salário, governadores, presidentes, deputados estaduais, federais, senadores, todos receberão mais e bem mais, uma quantia vultuosa, uma quantia significativa, então isso é meio, é uma inversão de valores na sociedade, né, hoje a população deveria, o cidadão assalariado deveria ter no mínimo, deveria estar recebendo no mínimo 2.500 reais para compensar todos os aumentos de inflação que nós tivemos na pandemia, os carros dobraram de preço, o ferro da construção civil, os materiais, o PVC, as matérias, tudo dobrou, triplicou de preço que o salário não acompanhou, então acho que seria um gesto, um exemplo a ser dado da parte política do Brasil e não só do estado de Goiás, não aumentar os próprios salários no momento de dificuldade que nós passamos e volto a repetir, no momento em que o agro, um setor que já é tão sacrificado, sofreu agora uma taxação que não estava prevista no seu planejamento de plantio, ora, eles já tinham plantado as suas lavouras e não tinham no planejamento esse aumento e agora eles vão ter que arcar com esse prejuízo de mais de 8% sobre o seu lucro líquido, então em virtude de tudo isso, senhor presidente, com todo respeito àqueles que pensam contrário, eu quero registrar o meu voto contrário a esse projeto de aumento de salário dos deputados de nós, deputados estaduais. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Continua a discussão. É encerrada. É em votação, é encerrada. Senhores deputados que eu aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a secretaria para a extração de autógrafo. Presidente. Quem chamou? Delegado Humberto Teófilo, voto contrário ao projeto. Voto contrário do deputado delegado Humberto Teófilo. Perfeitamente. Falo do trabalho também. Falo do trabalho também. Peço que conste em ata. Lucas Calil também. Lucas Calil também. Se tem a palavra, deputado do coronel Adailton. Senhor presidente, processo em segunda fase de discussão e votação é o processo número 2022-01-0977, ofício mensagem 315 da governadoria. questão de ordem delegado Eduardo Prado, eu estou sem internet aqui. Então, deputado Eduardo Prado, o senhor tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, eu respeitando todos os pares aí da casa, eu critiquei muito esse aumento que teve, eu estou na internet ruim, mas eu critiquei muito esse aumento no momento, como foi feito pelo Congresso, pelo Senado, no momento nós estamos passando uma grande crise no Brasil. Então, voto contrário também, senhor presidente. deputado Humberto Teófilo, o senhor está fazendo uma justificativa, a matéria está vencida, não sei o que é que o senhor quer falar, porque não dá mais, o áudio do senhor não está chegando até aqui. Tem a palavra, deputado coronel Adair. Senhor presidente, dando sequência à ordem do dia, processo em segunda fase de discussão e votação 2022-01-0977, ofício mensal de 315 da governadoria, altera a lei 21-736-22-1022-2022, que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados a créditos tributários e não tributários. está em discussão. É encerrada. Senhores deputados, que eu aprovarei, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2022-01-0978, ofício mensal de 316 da governadoria, altera a lei 20.491-25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Está em discussão. É encerrada. É em votação. É encerrada. Os senhores deputados, que eu aprovarei, que ele ficar como estão. Vota contrário, presidente. Presidente, voto contrário. Vota contrário, Dumberto Teófilo. Perfeitamente. Eu ainda não botei em votação. Agora, está em votação. Os deputados que eu aprovaram e que ele ficar como estão. Aprovado com voto contrário, o deputado Dumberto Teófilo. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em primeira fase de discussão e votação 2022-01-0980, autor do deputado Tião Caroço. Concede título de cidadania que especifica ao senhor José Celso Valadares Gontígio. Está em discussão. É encerrada. É em votação. É encerrada. Os deputados que aprovaram e que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação 2022-01-0981, autor do deputado Tião Caroço. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Guilherme Borges de Freitas. Está em discussão. É encerrada. Em votação encerrada. Os deputados que aprovaram e que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, a votação tem que ser nominal por a maioria absoluta. 2022-01-0976 da mesa diretora. Altera a resolução 1118 de 7 de janeiro de 2003 e dispõe sobre o regulamento administrativo e dos serviços de pessoal do gabinete parlamentar. Vem com a resolução 1007 de 20 de abril de 99 que dispõe sobre a estrutura administrativa e institui o plano de classificação de cargos das secretarias da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Senhores deputados, a votação é nominal no painel. Os senhores deputados que aprovarem, o sim aprova ou não rejeita. Está em discussão. Peço a nossa assessoria para, em votação, peço a nossa assessoria para a liberação do painel, painel eletrônico. Já está liberado. Peço os deputados para votarem. Esse processo nós precisamos de 21 votos no mínimo. Obrigado. Obrigado. Deputado Bruno Peixoto, Chico Cageli, Tião Caroço, Tião Caroço, Lucas Calil, Delegado Eduardo Prado, Paulo César Martins, Hélio de Souza, Humberto Teófilo, Zé Carapô. Já temos votos suficientes, mas vamos esperar mais alguns minutos para que eles que não votaram possam votar. 21 votos. Senhor presidente, aguarda um minutinho aí que eu estou tentando votar. Hélio de Souza. Perfeito, deputado Hélio. Senhor presidente, Delegado Eduardo Prado, estou ruim a minha sinal aqui. Qual que é esse projeto aí? Só para eu conseguir aqui. Eduardo Prado, não entendi o que o senhor quis dizer ou o que o senhor falou. Obrigado. A internet minha está ruim, senhor presidente. Eu gostaria de saber qual é o projeto, esse projeto. É que altera a resolução 1118 de 7 de janeiro de 2003 que dispõe sobre o regimento interno. Regulamento administrativo do serviço do pessoal do gabinete parlamentar. Auxílio alimentação. Está dando problema aí na votação do link online. Pede para liberar aí, por favor. O senhor quer que registre em ato o seu voto favorável? Positivo, decano. Então, está 23 votos sim no painel e mais o voto do deputado Eduardo Prado que vota sim também. 24 votos sim aprovado em segunda discussão e votação à secretaria para extração de autógrafo. Aliás, 25, mais um voto. Senhor presidente, apenas esta ordem do dia foi aprovado por unanimidade, senhor. Perfeitamente. De urgência, preferência também. O senhor estava tratando de um assunto muito importante e quando nós votamos foi aprovado por unanimidade o requerimento dando essa condição, essa prerrogativa do governador ser empossado à distância através da internet. Srs. Deputados, nós já fizemos a convocação das duas comissões, comissão mista e comissão executiva, não, comissão de construção e justiça, encerro a presente sessão convocando outra, já convocamos para logo após as duas reuniões das comissões. Quem é que está... Com informação, presidente. Hélio de Souza, o senhor tem a palavra. Na comissão mista, quais são os projetos que serão ainda deliberados? É só um processo que ontem foi pedido vista, eu falo para o senhor agora, é o processo da governadoria que altera a lei 11.651 de 26 de dezembro de 1991, que institui Código Tributário do Estado de Goiás. Está certo? Ok, presidente. Está certo. Então, encerro a presente sessão convocando outra para logo após as duas reuniões das duas comissões. Procuradora Viresmar, seja bem-vindo à nossa casa, nossa procuradora. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado.